e se você quiser mudar sua realidade no FIFA 23 faça a parte da escola e games no FIFA 23 conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição são mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23 aproveitem o preço promocional fala meus queridos seja muito bem-vindos a mais um nosso vídeo e muito bem-vindos também no nosso canal no vídeo de hoje vamos falar sobre o eSports FC né EA Sports FC que será lançado este ano já tem a logo aqui tô no Twitter do Gamer Underline Matheus X que que é review né do database lá da EA Sports já foi não sei se ele é ainda e ele sabe muito sobre o jogo nós vamos bater um papo aqui sobre isso mas antes não esquece deixar o like se inscrever ativar o sininho seguir a gente nas redes sociais Twitter Instagram Tik Tok e acompanhar nosso grande parceiro Gustacois melhor preço do mercado também atualizada e se quiser faça parte do grupo de trade do Gusta também beleza bom rapaziada eu tô aqui no do Twitter do Matheus para para mostrar essa logo recomendo que vocês sigam ele né sabe e fala tudo sobre o FIFA e agora EA Sports FC e ele trouxe algumas notícias e eu gostaria de comentar e explicar para vocês aí o porquê dessa capa né a primeira que a informação que ele fala né que o nome do jogo vai ser EA Sports FC 24 né até porque é obrigatório tanto na Microsoft quanto na Sony que os jogos de esportes tem o número para diferenciar né para que o cliente quando vai comprar saiba que o mais novo é aquele último né por isso a sequência aí do FIFA né 10 11 12 13 14 15 até o 23 que vai ser o último né então essa é a primeira informação a o FC vai ser EA Sports FC 24 para para essa próxima temporada do jogo provavelmente será lançado em julho agosto né vai ser antes do que foi lançado o FIFA e aí tem um outro tipo de comentário que ele fez aqui que ele fala vai haver inovações no FC mas não acreditem que vai ser evolucionário muito menos que vai ser feito do zero provavelmente a base vai ser o FIFA 23 só aqui é algo muito importante porque a gente vê alguns influencers não é o caso do Matheus o Matheus como eu já falei para vocês recomendo que todos vocês sigam porque é um cara muito sério muito comprometido com as informações que ele passa e com aquilo que ele fala e os comentários desse vídeo não tem a ver com o Matheus ou com as opiniões do Matheus são as minhas opiniões em cima das informações que ele trouxe e minhas opiniões em relação ao que a EA Sports sempre fez então aqui já fica claro que esse jogo não vem sendo desenvolvido a tanto tempo assim e que ele obviamente vai ter uma base do FIFA 23 isso todo mundo já sabia né algumas pessoas ficaram ventilando informações entre aspas aí falsas falando que ia ser um novo jogo jogo revolucionário tem muitos caras coisas aí rapaziada que são leakers de FIFA não vou ficar citando nomes mas principalmente da gringa que eles jogam no ar aí 10 20 30 informações e aí acerta uma duas que obviamente vai acertar e aí o pessoal fica nossa olha esse cara sabe tudo e na verdade não é isso né recentemente até falaram que aqui no FIFA aqui no EA Sports FC 24 eles estavam testando não ter Coins é não tem mercado de transferência é uma grande mentira né é óbvio que isso vai continuar tendo mas enfim eu queria falar um pouco sobre o jogo e principalmente para que vocês não criem expectativas porque assim como Mateus tá falando é o que a maioria de nós aí também já tinha deduzido esse jogo não vai ser feito do zero ele ele não tá pronto ele não tem talvez rapaziada a base dele seja para o EA Sports FC 25 26 todo mundo que trabalha com programação que conhece um pouquinho de game design sabe que o jogo precisa ser desenvolvido dois três anos antes né para ser lançado né você vê aí projetos que em dois anos conseguem mas equipes muito grandes muito focados em um jogo só aí tem mais de um jogo né apesar de ter uma equipe grande nós já sabemos que o FIFA é sempre assim é uma atualização em cima da versão anterior e eles lançam um novo jogo sempre foi com o EA Sports FC não vai ser diferente tá rapaziada acredito que mude uma coisa ou outra aí com a com a EA estando sozinha né não estando mais com a FIFA se é que a FIFA tinha alguma interferência no jogo alguma coisa de programação alguma coisa de regra que eu eu não acredito mas eu falo para vocês que é muito importante vocês terem em mente que se existe algum criador de conteúdo no Brasil ou na gringa criando um hype é um novo jogo vai mudar vai revolucionar não vai rapaziada não vai tá saiu a FIFA mas aí ficou e a gente sempre soube que o principal problema é a EA Sports então não cai nesse golpe de achar que vai ser um jogo totalmente novo só porque mudou o nome e a logo tá tem isso em mente tá rapaziada então você vai comprar você vai apostar nesse jogo beleza tranquilo não tem problema você gosta da franquia FIFA que vai se tornar EA Sports FC recomendo que você siga porque o jogo vai ser muito parecido vai ser baseado obviamente no FIFA mas não crie grandes expectativas de grandes mudanças de grandes inovações acredito eu que o que vai mudar aqui nós temos um canal de Ultimate Team eu acho que o que pode mudar bastante e é o que já vem mudando são os modos offline que seria o modo carreira o modo carreira jogador mas dentro do Ultimate Team no que diz respeito à jogabilidade até times brasileiros enfim são todas informações aí que ninguém passou até agora né provavelmente times brasileiros devem seguir sem os jogadores como já é de praxe mas assim não acredita em grandes mudanças de gameplay se é aquilo que você procura tá bom eu queria que você colocasse aqui no campo de comentários qual é a sua expectativa do EA Sports FC 24 tá você acha que vai melhorar alguma coisa que vai mudar alguma coisa é a mesma coisa comenta aí para gente poder bater aquele papo também não esquece de deixar o like se inscrever ativar o Sininho para poder apoiar o canal tá difícil as visualizações tão baixas a gente tá produzindo mesmo assim tentando trazer o melhor para vocês beleza então queria novamente agradecer a todos vocês pela companhia tamo junto um grande abraço fui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto